Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Julie Panceira e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a autoliberação miofacial. Aquele rolinho que a gente usa antes e depois da corrida? Então, vamos lá! A liberação miofacial, ela normalmente é feita com as mãos, tá? Através da pressão, uma pressão bem forte em alguns pontos, o profissional consegue liberar, diminuir a tensão entre fáscia e musculatura. Isso acaba dando mais mobilidade para a musculatura, liberando algumas tensões, melhorando circulação, melhorando postura, melhora a consciência corporal. Por isso que é uma técnica que está a cada dia mais comum e é bem importante mesmo e faz bastante diferença. O meu treinador, Júlio Dotti, ensinou como fazer isso em casa, para fazer antes dos treinos e até depois. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui na minha casa com o meu rolinho. Bom, você precisa só do rolinho e de um espacinho. Não precisa nem ser um espaço muito grande. Como o nosso foco são os corredores, a gente costuma fazer a liberação dos músculos dos membros inferiores, tá? Meu treinador me ensinou a fazer 15 movimentos de cada. Então, a gente vai primeiro aqui, panturrilho. E você vai fazendo assim. Dói! Um pouquinho. Importante não passar na fossa poplite, tá? Não passar aqui. Então, você vai fazer 15 vezes aqui. 15 vezes na outra perna. Depois, você vai passar para cá. 15 vezes também. Dos dois lados. Depois, esse aqui. Você cruza uma perna, faz 15. Depois, cruza a outra, faz 15. Porque aí, o seu peso fica mais distribuído para pegar mais a musculatura daquela região. Outro que dói bastante. É essa lateralzinha aqui. E que é bem importante, tá? Esses são os mais importantes para a gente que corre. Dá para você fazer em todos os músculos. Então, tem um movimento também para você fazer nessa região. Então, você vai deitar assim. E vai acabar fazendo. É importante também. Caraca, isso vai. E você vai trabalhando na musculatura. Você vai perceber que ao longo do tempo vai doer menos conforme for soltando mais. E é importante. Vai te ajudar bastante na recuperação. Invista no rolinho. Tenha um aí na sua casa. Faça um pouquinho antes, depois. Não leva muito tempo. Você vê, são 15 movimentos em cada músculo. Isso já vai te ajudar bastante. Espero que tenha ajudado. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Se inscreve. Mostra para os amigos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.